Espere, espere Não Não vou deixar vocês verem o novo Antônio Quem não me segue no Instagram, eu vou estar deixando aqui Pra quem quiser ver o cabelo, vai lá no Instagram, galera Eu mostrei lá Não vou mostrar aqui Tá suando? Vocês acham que eu ia fazer isso com vocês? Meu público do YouTube? Nossa, mano, eu estou muito Regina Dior De quarta-feira usamos preto Um brinde Pra quem não tinha visto Pra quem não tinha visto o meu cabelo Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson, todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Primeiro vídeo do YouTube com cabelo novo, meu povo Olha, fiz skincare Meu rosto tá todo vermelho, todo manchado, todo marcado Tá um regaço Agora eu não sei se eu fico com o boné, se eu coloco o boné Se eu tiro o boné, se eu coloco o boné Seguinte, esse vídeo era pra sair ontem, porém Porém, porém Porém, aconteceu muitas coisas ontem Tava estressado com a vida Não consegui postar vídeo pra vocês, entendeu? E tá tudo bem Mentira, não tá nada bem Esse vídeo aqui era pra sair no domingo Porém, tá saindo na segunda-feira Porque ontem eu tava sem ideia de vídeo Hoje eu também tô Mano, eu tô a semana inteira Com bloqueio De criatividade Eu tô com... não tô tendo... Não tô... Fim do canal Essa semana chegou um ponto que eu não sabia o que gravar Mas eu vou postar mesmo assim E o conteúdo de hoje é bate-papo, fofoca Vamos bater papo, vamos fofocar Que é o que a gente faz de melhor Tô aqui com o meu suco E com o celular Coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram Pra vocês conversarem comigo, galera E é isso Vídeo totalmente aleatório Mas é esse aqui, eu me superei, hein Olha, tá difícil Você gostou da nova cor do cabelo? A primeira pergunta já é do cabelo Sim, galera, eu gostei muito Confesso que eu tô ainda me acostumando Mas eu gostei muito Acho que combinou muito mais comigo, sabe? Muito mais com a minha vibe de agora Tipo, não tá num loiro que eu queria chegar, entendeu? Então eu tô passando o produto Não é o resultado final do meu cabelo ainda Pra quem, tipo, tá perguntando Não é o resultado final Ele vai ficar mais loiro Deu mudança E eu sinto que o que eu queria pro meu cabelo era isso, sabe? Tipo, era mudar e é isso Você mora sozinho? Não moro Eu moro com os meus pais Um filhinho de papai Ah, é um vagabundo Fiquei um tempo morando em São Paulo Porém, agora, atualmente, estou aqui No fim do mundo Nárnia Minha cidade, pra quem não sabe, galera Se chama Nárnia É bem pequena aqui, sabe? Em volta de florestas Do nada, você pisca e passa uma vaca na rua Como tá o chifre? Como eu chego no menino que eu tô afim? Mano, que aleatório, né? Do nada, umas perguntas sobre mim Aí vem uns conselhos Chega assim, ó Chega assim Esbarra na pessoa Você, tipo, pega o ombro E faz assim, ó PÁ Você já vem arrogante, sabe? Aí se a pessoa reclamar Você vira um mu... Tô zoando Tô zoando Como chegar em alguém Chega na pessoa, tipo... Fala Oi Nunca pergunta, tipo... Tudo bem numa conversa, sabe? Não Primeira pergunta que é a educação Mas, é pessoalmente, né? Você não vai chegar em alguém e falar Oi, tudo bem? Deu pra ver que eu não sei chegar em ninguém Não, tipo... Bate uma ideia legal Ai, eu não sei Tem um menino que eu tô gostando na escola Ele parou de falar comigo O que devo fazer? Pensar no porquê ele parou de falar com você Se for um problema sério Vai até ele e conversa com ele Agora, se caso Ele não quiser mais falar com você Para de falar com ele Ai, você vai achar mais meninos Garotos Boys Não se preocupe em achar pessoas hoje em dia Porque as pessoas vêm até você Elas aparecem na sua vida Tudo tem motivo Ih Você já se apaixonou por alguém A distância? O que você fez pra viver Poder viver Esse grande amor? Então Namora a distância É pra você tomar Eu namorei a distância Pra quem não sabe Deu merda Mas, criam esperanças Tenham esperanças, tá? Pode dar certo Mas tem grande possibilidade, né? Mas pode dar certo Você tem que dar, tipo Uma atenção a mais pra pessoa Quando é namoro a distância Então é por isso que rola Tipo, esse negócio de Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? E, tipo Pode acontecer de Não dar por conta disso, sabe? Da pessoa cansar Como você tá? Você tá bem? E tal E conversa toda hora Tipo, é a distância Você tem que ter muita Tem que rolar muita confiança Porque é a distância Então você não sabe O que a pessoa tá fazendo O que a pessoa pode fazer Tem que rolar confiança E tem que ter muita maturidade Se você tá disposto Se você ama a pessoa Se você tá disposto A passar Enfrentar tudo isso Até um dia Vocês viverem Alguns juntos Pessoalmente Tenta Menino, eu descobri Que meu vizinho Está levando chifre Cá, cá, cá Quem não tem chifre Hoje em dia? Que dó Você tem amizade com ele? Conta pra ele Ninguém gosta de levar chifre E não saber Que tá levando Agora, se ele souber Que ele tá levando chifre E continua Se a pessoa gostar do chifre Fazer o quê? Tem vontade de conhecer Qual os países? Então O povo fala Já que eu tenho Muita cara de gringo Já deu pra ver Nos Estados Unidos Los Angeles está no meu coração Cidade dos anjos, velho Cidade dos anjos Quero muito conhecer a Itália E nunca fui pra Itália Mas quero conhecer Porque é minha descendência, né? Tipo É onde minha família veio Então eu quero muito conhecer lá Como que é a cultura De lá Tipo Ver pessoalmente a cultura, sabe? E outro país Que eu tenho muita vontade De conhecer É o Canadá, galera Qual o país? Deixa aqui nos comentários Qual o país você acha Que eu combino mais Tudo menos Brasil Minha amiga tem 15 anos E tá grávida Já contou pra alguém Adulto assim? Já contou? Gente, meu Deus É muita responsabilidade Para mim Conta, novinha Pra alguém Tipo Com responsabilidades E que vocês têm confiança Porque se chegar É porque ela é de menor Às vezes pode dar Uma reação diferente Velho 15 anos de idade Tem um filho E galera Tomem cuidado De verdade Vocês que são de menores Tomem cuidado Ter um filho É muita responsabilidade Tá? Muita responsabilidade Nem adulto consegue Ter tanta responsabilidade Pra cuidar de uma criança Hoje em dia Imagina um adolescente E é isso Contem pra alguém Se não contou ainda Pra ninguém Conta pra alguém Tipo Que vocês têm confiança Pra ajudar A formular algo legal Tipo Pra contar Pro restante das pessoas Tipo Os familiares E tals Tenta achar alguém Tipo Adulto Pra ajudar vocês A contar isso Entendeu? Me diz Como parar de ser trouxa Quando você descobre Me avisa Mano Eu mandei bom dia Pro meu namorado E ele nem me respondeu Só que no outro dia A gente conversou Pessoalmente Tranquilo Só que se passaram Três dias E ele não Me mandou outra mensagem Ou respondeu Meu bom dia Daí depois Ele disse Que esqueceu de responder Agora a gente Agora a gente Tá sem conversar Porque eu não quero Mais conversar com ele Mas ele Tá me enchendo Cês tão se humilhando Assim Eu também Um conselho Do Antônio Aqui pra você Às vezes Às vezes ele quer um tempo Também Sabe? Num relacionamento Rola isso Às vezes a pessoa Só quer um tempo Mas tipo Não responder Nenhum bom dia Eu acho que já é demais Entendeu? Tirar um tempo pra ela Ficar sem responder Mas não dar um sinal De notícia Sabe? Um sinal de vida Ele deve tá Numa fase bem ruim Assim Olha Se você tentar Ficar brava Pode acabar piorando A situação Entendeu? Tudo se resolve Na base da conversa Entendeu? Você não vai se humilhar Pra pessoa Você tem motivo Pra ficar bravo com ela Mas você não tá se humilhando De só querer conversar E entender o lado dele E conversar o que aconteceu Pra ele não tá te respondendo Durante três dias Aí se você ver Que teve motivos aplausivos Pra isso Aí tudo bem Continua Aí olha Não precisou você ficar Tipo nesse estresse Ficar nervosa E parar de responder ele Também Entendeu? Não precisa tipo Rebater com o joguinho Também Sabe? Tipo Só senta e conversa Que às vezes você pode Até desperdiçar Tipo Essa briga A toa Sabe? E se caso você ver Que ele realmente Não queria responder Porque não se importa Ó O amor próprio É o maior amor Que existe nessa vida Então Tem amor próprio Você se amando É a melhor coisa Em primeiro lugar Se valoriza Como você se sente Depois de tirar a carteira Vou pular da f... Assim Eu tô muito feliz De eu tirar a carteira Mas triste Por quem estiver na rua Enquanto eu dirijo Você costuma estudar Sobre assunto que gosta? Se assim Com qual frequência? Às vezes Eu gosto muito De estudar sobre Tipo moda Conteúdo de moda Sabe? Estilo Moda e tal Hoje eu entendo Que tipo assim O que eu tenho Eu não sigo moda E nem tendência Moda Você ser Você estar na moda É diferente de você Ser estiloso Entendeu? Porque eu sou uma pessoa Muito curiosa Né galera? É um fofoqueiro Gosto de toda novidade Toda notícia que tem Gosto de saber sim Gosto de aprender Você tira foto todo dia Né? Pior que sim E tento tirar Entregar conteúdo pra vocês O máximo que eu possa Então todo dia tem foto nova Quase todo dia tem foto nova Lá na rede vizinha Porque eu tiro muita foto E gosto de tirar Tipo Meio como se fosse uma rotina Pra mim Já De trabalho Tipo Tirar foto Eu considero como trabalho Porque se enquadra na rotina Entendeu? Então eu gosto muito Você diria que você já realizou Tudo que quer? Nunca! Eu sonho muito alto Galera E sempre aparece um sonho novo Por que saiu do preto? O cabelo loiro combinou muito Eu saí do cabelo escuro Galera Porque eu tava com ele Há um ano Um ano Ou não completou um ano Mas tipo quase Fui pro castanho Pra depois ficar loiro Porque Ficar loiro no pá também Eu acho que tipo É um baque muito grande Então se você vê aquilo Sempre, 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 sempre Acaba enjoando com o tempo Eu não tava aguentando mais O cabelo preto Tipo Eu gosto muito Eu me senti tipo Muito bonito com o cabelo preto Porém tipo Tava enjoando já Sabe? Não tava aguentando mais Tipo E como eu falei pra vocês Eu gosto de mudar Eu tô mudando sempre Minha mãe chegou e falou Não muda o seu cabelo Seu cabelo tá muito lindo Eu falei Agora que eu Você não parece com seus pais Sabia que eu penso até hoje Se eu sou adotado Mano Eu tenho muita impressão Que eu sou adotado Às vezes Sabia? De verdade Assim Porque eu não pareço Eu pareço um pouco Com meu pai Mas velho Tipo Meu pai pode muito Ter ido Tipo Em um orfanato E pegado uma criança Com os olhos claros Só porque ele tem Olho claro Se eu não pareço Com meu pai Eu não pareço Com a minha mãe Só que eu pareço Um pouco com o meu avô Gente Eu tô preocupada Agora real Vocês falaram isso aí Ó Nova insegurança desbloqueada Fala alguma série Que você gosta E recomenda assistir Uma das minhas séries Favoritas É Team Wolf e Shadowhunters É tipo Bruxa Mago E lobisomem Essas coisas assim Tinha Wolf e Shadowhunters Vocês vão amar A vizinha passou o rodo Nos primos Mais riquinhos Da minha cidade Caraca Fofoca potente Por que o milho Se chama milho verde Se ele é amarelo Por que a laranja Que é laranja Se chama laranja E o limão Que é verde Não se chama verde Se pudesse escolher Uma série pra viver Qual seria Honor Banks Eu tô muito nessa vibe Meio surfista Sabe Meio tipo praieiro Meio surfista Drama Mistério Então eu acho Que eu combinaria muito Qual seu signo Eu sou de Capricórnio Ascendente em Libra Lua em Aquário Eu juro que eu sou legal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Seus doidos Amo muito vocês Tá bom E é isso Deixa o like Não esquece de se inscrever No canal Pra gente chegar a 200 mil Que a gente tá batendo 200 mil aqui no YouTube Não esquece de se inscrever E é isso gente Um beijo do Antônio Até o próximo vídeo Seus doidos Tchau 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 Tchau